É, pessoal, parece que falhou a pasteurização do discurso do Lula, hein? O pessoal da esquerda queria dar um jeito de controlar o Lula pra ele não falar besteira. Hum, não durou muito tempo. Essa notícia foi sugerida por Madrasta, Henrique e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, a gente fez um vídeo alguns dias atrás falando que a esquerda descobriu uma forma de aumentar a popularidade do Lula. Simplesmente pasteurizar o discurso dele. O problema todo do Lula, ele está perdendo espaço pra Bolsonaro, é justamente porque ele anda falando merda. O cara abre a boca e só sai besteira na boca do Lula. E daí acaba sendo criticado. Muita gente que está ali no centro, que até não gosta do Bolsonaro, mas, poxa, não quer também votar no Lula, fica na decisão ali. Aí o cara vê o Lula falar que vou jogar o teto de gastos pro espaço, o cara fala, né, de repente é melhor Bolsonaro mesmo, quer saber? Esse é o problema do Lula. O pessoal está indo pro Bolsonaro, justamente aquele pessoal indeciso do centro, que não quer nem Lula nem Bolsonaro, mas tem que escolher o menos pior. Teto de gastos é uma coisa importante. Todo mundo sabe que se o governo gasta demais, ele acaba tendo que imprimir dinheiro pra bancar esse gasto todo. E no que o governo imprime dinheiro... E lembra, quando eu falo em imprimir dinheiro aqui, não é necessariamente imprimir fisicamente dinheiro, é simplesmente aumentar a quantidade de meio circulante, aumentar o número de moedas em circulação. Ele pode fazer isso também mudando a conta no banco, né? A maior parte do dinheiro hoje é digital. Então, isso causa inflação mais adiante. Isso leva a aumento de preços. Na verdade, quando o governo imprime dinheiro, cria dinheiro do nada, isso já é a inflação. Todo mundo sabe que isso causa problema mais adiante, causa aumento de preço mais adiante, né? O problema é aquilo que eu falei. Tentaram pasteurizar o Lula e não conseguiram. O Lula adora falar merda. O Lula é uma máquina de falar besteira, né? Falou no discurso que ele fez ontem, Jus de Fora, que não, que esse negócio de teto de gastos não vai ter teto de gastos. Eu vou ajudar todo mundo e coisa e tal. Esse cara, ele tá vivendo no Brasil de 1970. Ele tá achando que a população continua com essa ideia que o governo tem que dar dinheiro pra todo mundo mesmo e coisa e tal e deixa pra lá, importa teto de gastos. Não. Quando não é isso, a população hoje em dia tá muito mais informada sobre a economia do que tava há tempos atrás. É lógico, nem todo mundo abandonou o socialismo ainda, mas o número de pessoas que já entendem, já olham pra esse tipo de coisa e falam não, peraí, isso tá errado. Se fosse fácil imprimir dinheiro pra resolver os problemas, já tinha resolvido todos os problemas antes. É só imprimir dinheiro infinitamente, pagar a dívida externa, pagar a dívida interna. Não funciona, né? Como é que pode isso? Existe um problema aí, né? Lula fala que vai ignorar o teto de gastos, que vai deixar o teto de gastos pra lá. Ele acha que tá melhorando a situação dele, que tá agradando as pessoas. Pode até ser que pra plateia dele ali isso fique bem, né? Porque a plateia dele realmente é o pessoal que não entende de economia. Mas, para o grosso da população, principalmente pra aquele pessoal de centro que ele precisa convencer... Não tá convencendo, não, né? E não é só isso. Olha só, Lula criticou emprego de aplicativos. Não porque é um absurdo e não sei o que lá. As pessoas trabalham em coisas subhumanas e coisa e tal. E o mais engraçado dessa história é você contrastar esse discurso da esquerda de que as pessoas estão trabalhando de forma subhumana com as pessoas que trabalham mesmo com o aplicativo e que a maior parte delas tá muito satisfeita. Não satisfeita com tudo. É lógico, eu sei. O valor da gasolina tá subindo. O valor que é pago pelo Uber, pela 99, não é essas coisas todas. Isso aí não estão satisfeitas com isso. Evidentemente, tem muita gente preocupada com isso. Mas com o fato de trabalhar para aplicativo, de você ter uma rotina de trabalho, que você faz a sua rotina, você escolhe o dia que você vai trabalhar, você tá precisando de mais dinheiro, você trabalha mais tempo, você tá precisando de menos dinheiro, ah, hoje eu não vou trabalhar não, vou ficar em casa. Enfim, esse tipo de emprego por aplicativo em si não é ruim. Eu concordo. As condições desse emprego, de você precisar mais, ter um retorno maior, gasolina mais barata, isso aí é realmente outra coisa. Mas o que o Lula tá criticando, o que a esquerda critica, é o regime do emprego. O que eles querem? Incluir INSS, incluir FGTS, incluir 13º, e não sei o que lá. Ou seja, transformar no emprego padrão. Isso não é o que os motoristas de aplicativo querem. Não é o que o entregador do Uber, do iFood quer. Esse pessoal quer continuar trabalhando. Todo mundo gosta de trabalhar com o aplicativo, justamente porque você trabalha na hora que você quer, você tem liberdade de fazer o seu trabalho. Não tô dizendo que é perfeito. É lógico que tem muita gente reclamando. É lógico que existem condições aí complicadas, né? Se você tiver um acidente, se você não puder trabalhar por algum motivo, você fica realmente na dependência, mas você tem uma liberdade muito grande sobre isso. E o que a esquerda quer acabar. Teve até uma reportagem que a gente falou um tempo atrás que o trabalho por aplicativo é uma fábrica de gente da direita. Gera um monte de gente pra direita. Por quê? Porque, finalmente, aqui no Brasil, as pessoas estão percebendo o peso da CLT. O quanto a CLT não ajuda nada. Você pode trabalhar muito melhor se você trabalhar de uma forma sem aqueles laços todos da CLT. Porque, no final das contas, todos aqueles laços da CLT implicam em custo. E esse custo acaba sendo pago pelo próprio empregado. É por isso que salário no Brasil é tão baixo, que você tem a porcaria da CLT que não serve pra nada. Aliás, o Congresso ontem aprovou uma medida provisória do Bolsonaro muito interessante nesse sentido que pode abrir espaço pra liberar um pouco mais o mercado de trabalho. Tomara que passe no Senado também. Eu não sei, o Pacheco não tá muito bem com o Bolsonaro. Vamos ver se passa no Senado. Mas o fato é que as pessoas gostam de trabalhar de aplicativo. Quem reclama de aplicativo é esquerdista. Por quê? Porque não tem o imposto. Porque o governo não consegue cobrar imposto em cima das pessoas que trabalham de aplicativo. E pior, as pessoas percebem que a CLT não serve pra nada. Mais uma vez, Lula conseguindo atrapalhar a si próprio. Ah, e falou que vai acabar com a legislação trabalhista. É aquele negócio de imposto sindical com as mudanças que foram feitas no tema com o fim do imposto sindical. De novo, Lula falando o que os amigos dele gostam, os sindicalistas. Os sindicalistas não gostaram disso, é lógico, ficaram sem imposto sindical. Os sindicatos no Brasil que já foram um negócio excelente de um monte de gente que vivia de ser sindicalista sem fazer porcaria nenhuma. Agora, meu amigo, está passando aperto. Por quê? Porque o pessoal só vai pagar contribuição sindical se tiver um retorno adequado. Se não tiver, não paga. Aí o pessoal tem que começar a trabalhar pra fornecer alguma coisa em troca. Então, fez lá num congresso de lideranças sindicais em São Paulo e falou que vai acabar com a reforma trabalhista. Diz que é coisa de escravagista e não sei o que é lá. E aquela besteira toda. Ou seja, de novo, o cara não está percebendo que hoje em dia, na era da informação descentralizada e distribuída, ele não pode fazer aquilo que ele fazia antes. Antes, o Lula ia no empresário e falava que não ia pagar imposto, que não ia aumentar imposto. Ia na Universidade Federal e falava que ia aumentar imposto para cobrir mais gasto com a Universidade Federal. Ia no sindicato, falava que ia aumentar o imposto sindical para ajudar os sindicatos e coisa e tal. Aí ia falar com os trabalhadores, falava que não, que vai acabar com o imposto sindical. Ele falava uma coisa para cada um, porque ele podia. Naquela época da informação centralizada, quando você tinha poucos outlets de informação, Rede Globo, jornais e coisa e tal, poucos, isso era controlado, não tinha problema. Agora não dá mais. O Lula vai lá no sindicato e fala que vai acabar com a reforma trabalhista, está todo mundo sabendo que se o Lula ganhar, vai ter que pagar imposto sindical de novo. E ninguém quer pagar imposto sindical. É uma porcaria isso, o sindicato não serve para nada. É uma cambada de pelego que só serve para ajudar a própria vida. Enfim, acabou a pasteurização do Lula. Continua falando merda. E tem mais aqui. Parem de tentar privatizar as nossas empresas. Quem se meter a comprar a Petrobras vai ter que conversar conosco depois das eleições? É, Lula, vai nessa que você vai ganhar a eleição. Vai acreditando. Vai acreditando. Pois é, vocês viram, a gente fez um vídeo ontem sobre o Adolfo Saustida que falou que vai privatizar a Petrobras. Não vai privatizar esse ano, gente, não é isso. O que ele falou é que ele vai iniciar o processo. Bolsonaro ganhando essa eleição tem uma chance grande da coisa sair no segundo mandato. Eu torço que sim. Acho que seria a grande solução dos problemas brasileiros. Vamos torcer para isso. Lula, meu amigo, Lula tem aquela ideia dos anos 70 ainda que privatização era palavrão. Isso é verdade. Aqui no Brasil falar de privatização já foi considerado um palavrão. O Fernando Henrique Cardoso não falava disso. Ele chegou a privatizar as telefônicas, aliás, fez muito bem em fazer isso. As telefônicas hoje são porcarias as empresas que tem aí, mas são muito melhores do que era Telerge e Telesp. Quem é da época sabe. Foi um ganho de qualidade na telefonia enorme que a gente teve aqui no Brasil com a mera privatização das empresas. A mesma coisa pode acontecer com a Petrobras. Você fazendo também uma quebra do monopólio e privatizando tudo, você vai ter um ganho enorme no preço, na qualidade do combustível, na qualidade de atendimento, no final das contas. Vamos ver se o Bolsonaro consegue fazer isso no segundo mandato dele, porque, lógico, isso vai enfrentar muitas dificuldades. O Lula, eu não tenho medo. O Lula não vai a lugar nenhum. o medo que eu tenho é o Congresso, porque o Congresso também tem um monte de gente pendurada na Petrobras, de amigo, de puxa-saco, de peixe, e aí esse pessoal no Congresso pode segurar a privatização da Petrobras. Vamos ver como é que acontece. Eu, do Lula falando merda desse jeito, estou cada vez mais confiante na eleição do Bolsonaro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.